Fala aí galerinha do ENA, aqui quem tá falando é o Roger. A gente está aqui hoje para mais um aula de Sociologia, a nossa 12ª aula de Sociologia e hoje a gente vai tratar de um tema que é recorrente quando se trata de Enem e que tem assim, digamos, uma pegada que você consegue muito facilmente identificar no dia a dia, identificar na forma como você vive em sociedade, identificar nas relações presentes entre indivíduos, entre indivíduo e Estado, entre indivíduos e instituições, é um tema que permeia a nossa vida como seres humanos e como cidadãos de uma forma geral e global, porque os direitos humanos, eles são a base, vamos colocar assim, de uma relação e de uma forma como a sociedade se enxerga com vistas a progredir, com vistas a tornar-se cada vez mais a sociedade humana progressista, diminuindo a pobreza, diminuindo as desigualdades que existem no mundo, podendo trazer garantias de saúde, de educação, de renda, de cultura, de muitas e muitas e muitas e muitas outras, como é que eu posso colocar? De muitas e muitas outras, me fugiu agora a palavra, mas relações, vamos colocar assim, as relações que existem dentro da sociedade, são sempre permeadas dos direitos humanos. e o Brasil, um dos signatais do Tratado de Direitos, que foi protocolado na ONU, sendo este uma releitura do que foi escrito lá em 1789, foi a Revolução Francesa, então um pouco depois foi escrito, não, os direitos do homem e do cidadão, né, lá da Revolução Francesa. Então esses direitos humanos que existem agora já são abrangidos também, né, para as mulheres, claro, lembrar que esse que foi feito na época da Revolução Francesa era nunca exclusivamente para o homem, né, o direito do homem e do cidadão. Então esses direitos humanos, eles são globais, eles têm uma universalidade que permeia e engloba todos os indivíduos, né, independente de raça, de cor, de sexo, de gênero, independente de qualquer diferença que possa existir. Então esses direitos, eles têm características, né, eles são direitos que têm características que são, de certa forma, né, muito importantes de serem tratadas, né, Então a gente vai tratar aqui primeiro as características dos direitos humanos, né, e a primeira característica que a gente vai trazer aqui é justamente a característica da historicidade, né, que significa que os direitos humanos não surgiram todos ao mesmo tempo. Então o direito à educação não surgiu ao mesmo tempo que surgiu o direito à vida, que surgiu o direito à propriedade, que surgiu o direito à liberdade, que surgiu o direito a não ser torturado e tantos e tantos outros direitos que foram surgindo, né. Vale lembrar que de uma cronologia que a gente vem fazendo, esses direitos humanos, eles sofrem muito, muito, sofrem fortemente uma influência do que a gente considerou quando a gente tratou de contratualistas, especificamente, especificamente, trazendo aqui quando a gente tratou de John Locke, né, que ele fala dos direitos naturais do homem, né, o direito à vida, o direito à liberdade, o direito à propriedade, né. Então, quando a gente está tratando aqui de historicidade, é, né, trocando em miúdos, é dizer que os direitos não surgiram todos ao mesmo tempo. Com o viver em sociedade, com o passar do tempo, com a relação entre indivíduos dentro da sociedade, foi se constituindo e garantindo direitos que outrora não existiam, né, como os que eu citei anteriormente. Então, eles são frutos de conquistas históricas. Os direitos sociais, eles não surgiram ao mesmo tempo do que os direitos ditos de primeira geração, né. Então, há esta divisão, né, há esta característica dentro dos direitos. E eles são construídos gradualmente. Então, é com o passar do tempo, é com o desenvolver dos laços das relações sociais. E eles vão se expandindo ao longo da história, devido à luta de movimentos sociais, né. Então, por exemplo, há uma dada época, não existia direitos trabalhistas, né. Mas a gente pode colocar aqui no Brasil, por exemplo, antes do Vargas, né, antes dele assinar lá a consolidação das leis trabalhistas, né. O direito do trabalho no Brasil era algo que não existia. Então, ele se constituiu como um direito a partir da assinatura da CLT pelo Vargas, né. Então, estou aqui exemplificando o que significa essa historicidade, o que significa esses direitos serem constituídos gradualmente. Então, é devido à luta de movimentos sociais para que se afirme a dignidade humana, né. Então, é justamente com o passar do tempo, vai-se tendo uma noção maior do que a dignidade humana, do que a vida, do que é necessário para viver com dignidade. Então, isso vai fazendo com que haja a luta de movimentos sociais, haja o engajamento de pessoas, e isto propicia o surgimento e a formação de novos direitos que garantam esta dignidade humana. Outra característica dos direitos humanos é a universalidade. Essa característica garante que todos os humanos englobam, os direitos humanos englobam todos os indivíduos. Então, não há esta discriminação dentro deste critério de universalidade, seja pela nacionalidade, seja pela cor, pela opção religiosa, sexual, política, de gênero, de qualquer outra característica pessoal e individual que possa usar-se para discriminar, né, para vilipendiar esses direitos humanos. Então, ele tem como critério a universalidade. Então, todos, independente de suas características individuais, independente das suas distinções, eles têm total direito ao exercício, ao agosar dos direitos humanos. Então, esses direitos se destinam a todas as pessoas, sem qualquer tipo de discriminação, possuem a abrangência territorial universal em todo o mundo. Então, em todo o mundo, eu abro um parêntese, em teoria, todos têm o direito de gozar dos seus direitos humanos. Ficou meio redundante, mas eu creio que vocês consigam entender. Então, independente da nacionalidade, se é um americano ou se é um muçulmano, independente da cor, se é um branco ou um preto, independente da opção religiosa, se é um cristão ou se é um islâmico, independente da sexualidade, da opção política. Então, no papel, na teoria, mais uma vez, abrindo parênteses, é uma característica dos direitos humanos e dentro do que a gente entende aqui, que a gente tratou, há dois aulas atrás, na Constituição Cidadã de 1988, faz também esse direito de universalidade. mas a gente sabe que, na prática, para ser efetivado ainda, há um longo percurso, há um longo caminho para percorrer. Mas, na teoria, no papel, há-se essa característica de universalidade dos direitos. Por exemplo, um direito que é universal, o direito à saúde. Ter-se meios para garantir-se a saúde, a saúde independente de nacionalidade, independente de cor, de opção religiosa, política ou sexual. Então, é uma exemplificação bem pautável deste critério, desta característica de universalidade dos direitos humanos. Outra característica é a relatividade. Essa característica vem demonstrar que os direitos humanos não são absolutos, podendo sofrer limitações no caso de confronto com outros direitos, ou ainda em casos de grave crise institucional, como ocorre, por exemplo, na decretação do estado de sítio. Em exemplo, o direito à liberdade de expressão pode ser relativizado para se harmonizar com a proteção da vida privada, não se admitindo que a expressão chegue ao ponto de ofender a imagem de alguém. O direito ao desenvolvimento pode ser relativizado para compatibilizá-lo com o direito ao ambiente e assim por diante. Então, essa característica dos direitos humanos de serem relativos, e quando ele diz aí que os direitos não são absolutos, eles podem ter limites a depender de eles confrontarem outros direitos ou não, é aquela frase que a gente escuta muito, de que eu posso exercer o meu direito desde que ele não ataque, desde que ele não comprometa o direito do outro. Então, eu posso usar da minha liberdade de expressão a bel prazer desde que eu não ataque ou eu não vilipendi ou eu não confronto o direito à liberdade de expressão do outro, de que eu não confronto o direito, por exemplo, o direito à segurança do outro, que eu não confronto determinados direitos do outro, usando desta minha liberdade de expressão. Aqui ele usa do direito ao desenvolvimento, o exemplo, eu posso usar desse direito de desenvolvimento, ter uma sociedade mais desenvolvimentista, mais progressista, com vistas a diminuir a desigualdade social, diminuir a pobreza, a miséria. desde que este direito ele não confronte com o direito ao ambiente, de ter um ambiente preservado, um ambiente limpo, onde não haja desmatamento das florestas, onde não haja poluição do rio, onde não haja poluição do ar. Então, os direitos eles são, têm esta característica de relatividade, porque eles têm uma limitação para que eles não interfiram, para que eles não venham a vilipendiar outros direitos. Então, há-se esta relatividade dos direitos humanos. Outra característica é a essencialidade. Significa dizer que os direitos humanos são inerentes ao ser humano, tendo dois aspectos. O aspecto material, que representa os valores supremos do homem, e sua dignidade, o aspecto formal, isto é, a sua imposição normativa de destaque. Então, esta essencialidade é que os direitos, eles, quando é inerente, eles são caracterizados como valores supremos do homem. Então, eles têm este valor supremo em cima do homem e da sua dignidade, que é o aspecto material. Este aspecto formal é que ele assume uma posição normativa de destaque. Então, essa característica de essencialidade significa dizer isso. Outra característica, irrenunciabilidade. Não é possível a renúncia dos direitos humanos, pois como são direitos inderentes à condição humana, ninguém pode abrir mão de sua própria natureza. Então, a característica de essenciabilidade, ele é algo essencial da própria natureza do homem, ele é constituído como um valor supremo dentro da própria natureza humana e ele se torna justamente por conta desta essencialidade irrenunciável. Então, não tem como você abrir mão dos seus direitos, não tem como você dizer que não quer gozar de um determinado direito, porque ele faz parte da sua própria natureza. Então, não tem como você abrir mão de algo que lhe é essencial. A imprescritibilidade significa dizer que a pretensão de respeito e concretização dos direitos humanos não se esgota pelo passar dos anos, podem ser exigidas a qualquer momento. Ou seja, o que quer dizer essa imprescritibilidade? Que não há um prazo limitado para que você possa usufruir daqueles determinados direitos. Então, não há um prazo determinado para que você possa usufruir do seu direito à educação pública e de qualidade. Não há um determinado período para que você possa usufruir o direito à saúde pública e de qualidade de segurança, de direitos sociais e de demais ordens. Então, não há esta limitação de tempo. Por exemplo, você nasceu até os seus 18 anos, você tem o direito a gozar de educação. Não, o seu direito à educação fica garantido pelo período no qual você viva. Então, digamos, se fosse para dizer que o direito tem um fundamento, seria da sua morte. Mas não há esta delimitação usual. Então, o direito é imprescritível. Dito de outra forma, o decurso do texto atinge a pretensão de respeito aos direitos que materializam a dignidade humana. Então, resumindo, o prescritibilidade não há um prazo para que esse direito se torne sem efeito, se torne acabado. Outra característica, inviolabilidade, impossibilidade de desrespeito ou descumprimentos por determinações interconstitucionais abaixo da Constituição ou por atos das autoridades públicas sob pena de responsabilização civil administrativa e criminal. Então, não é possível que haja essa violação dos seus direitos por determinações que estejam abaixo do que é determinado na Constituição. Então, se a Constituição determina que a saúde é um bem público direito de todos e deveres do Estado, de uma divisão tripartite entre União e Estado e Municípios e que todos os brasileiros pelo critério de universalidade têm direito àquele bem que está lá na Constituição, se eu não me engano, artigo 200 é alguma coisa. Então, não é possível que uma lei, por exemplo, um projeto de lei aprovado no Senado, aprovado no Congresso Nacional e sancionado pelo Presidente da República, ele possa violar o seu direito à saúde que é constituído e é garantido pela Constituição sob pena de esses agentes que aprovaram, sancionaram essa lei, vão ter responsabilização civil administrativa e criminal. Então, eles são invioláveis por leis ou por normas que confrontem a Constituição, que tenham uma relação infra-constitucional, se caracterizam como textos ou normas inconstitucionais. Complementaridade, unidade e indivisibilidade. Os direitos humanos não devem ser interpretados isoladamente, mas de forma conjunta e interativa com os demais direitos. Então, não posso analisar o direito à segurança, o direito à educação, o direito à saúde, o transporte, cultura, direitos sociais, direito a trabalho, de forma individual. Porque, em um determinado ponto, eles se confrontam, se confrontam não, desculpa, se confrontam não é a palavra correta. Em algum dado momento, eles se entrelaçam, então, há um determinado decurso que os dois são complementáveis, que os dois têm uma unidade. Então, eles convergem no mesmo ponto. por exemplo, o direito à educação, o direito ao trabalho, o direito à saúde. Em determinado momento, a saúde se entrelaça com a educação, que se entrelaça com o direito, em outro, se entrelaça com o direito social, em outro, se entrelaça com o direito de segurança. Então, há esta complementaridade entre os determinados e mais variados tipos de direitos humanos. então, por isso, há esta característica de complementabilidade. Outra característica, efetividade. A atuação do poder público deve ser no sentido de garantir a efetivação dos direitos humanos e garantias fundamentais previstas através de mecanismos coercitivos, pois a Constituição Federal não se satisfaz com um simples reconhecimento abstrato. Os direitos devem ser garantidos no caso concreto. tão bem simples e bem efetivos. Esse direito de efetividade quer dizer o quê? Não basta ter apenas a Constituição, ter apenas a lei, a norma no papel dizendo que todos têm direito à educação pública e de qualidade, gratuito e de qualidade. Tem-se de haver ações do poder público a saber-se. União, Estados e Municípios para garantir esse direito. Como? Construindo escola, formando professor, desqualificando, pagando salário em dia, tendo transporte para levar e trazer os estudantes, tendo alimentação, tendo a merenda nas escolas de tempo integral, as refeições e outras mais variadas mecanismos que trazem, tiram essa abstração da lei, essa abstração da palavra para ser algo concreto, algo efetivo. Efetividade quer dizer isso, sempre respeitando o que é dito na Constituição, o que é dito nas normas. Interdependência. Os direitos, apesar de autônomos, possuem diversas intersecções para atingirem suas finalidades. Então, o que eu disse, os direitos em determinados momentos se entrelaçam. por exemplo, a liberdade de locomoção está intimamente ligada à garantia de abertos corpos. Isto é, se o indivíduo sofreu uma prisão ilegal, não pode simplesmente alegar a liberdade de locomoção e sair da cadeia. Devem impetrar abertos corpos para que a prisão ilegal seja sanada e sua liberdade seja garantida. Então, essa interdependência significa que os direitos eles estão entrelaçados e para você, para que você possa garantir, como ele deu o direito do seu, da, de habeas corpus, você tem que usar de outro direito, que é a liberdade de locomoção no caso de uma prisão ilegal. Então, você usa em uma determinada situação mais de um tipo de direito. Então, essa interdependência é que eles estão conectados, um está dependendo do outro. Inalienabilidade significa que os direitos humanos não são objetos de comércio e, portanto, não podem ser alienados com as feridas. A dignidade da pessoa humana, por exemplo, não pode ser vendida. A inalienabilidade não importa dizer, entretanto, que não se possa desempenhar atividades econômicas utilizando-se de um direito humano. Então, o que ele quer dizer com esta característica de inalienabilidade? Ele quer dizer que o direito não é um bem, não é um sapato, não é uma roupa, não é um carro, não é uma casa que você pode vender para alguém, que você pode transferir para uma determinada pessoa por uma quantia de dinheiro. Não é possível. Ele dá que é o ciclo exemplo da dignidade da pessoa humana, que não pode ser vendida, ela não pode ser transferida, não pode ser alienada. mas aí ele diz, a inalienabilidade não importa dizer, entretanto, que não se possa desempenhar atividades econômicas utilizando de um direito humano. O que ele quer dizer? que ao exercer o seu direito humano você não possa vir a ganhar lucros, a ter divisas, gerar divisas. Por exemplo, um direito que você pode usar como atividade econômica, direito à saúde, direito à educação, direito ao trabalho. Então, ele está fazendo essa ressalva. mas inalienabilidade significa que você não pode vender o seu direito, não pode transferir o seu direito para outra pessoa. Concorrência. Essa característica é revelar a possibilidade dos direitos humanos serem exercidos concorrentemente, cumulativamente, ao mesmo tempo. Então, o que quer dizer isso? Você pode exercer ao mesmo tempo o seu direito à educação, o seu direito à saúde, ao trabalho, à segurança, lança a cultura, à liberdade de expressão, seu direito à propriedade privada, seu direito à privacidade e por aí vai. Então, não é usar-se, não é gozar de um direito às sete da manhã e você só poder usufruir de outro direito uma hora depois. Não, às sete da manhã você pode utilizar, você pode usufruir de quantos direitos forem necessários, sem haver a necessidade de usar um por hora. Então, ele diz cumulativamente, pode ser vários ao mesmo tempo, acumulando. Então, essas são as características dos direitos humanos que a gente tem. E aqui, só para... Não sei se vocês sabem, eu também não sabia, montando a aula foi que eu tomei conhecimento de que no dia 10 de dezembro é o Dia Internacional dos Direitos Humanos. Então, é um dia destinado a comemorar, né, com uma conquista muito importante de nós como cidadãos, de nós como sociedade humana e também para poder repensar, para poder avaliar se esses direitos estão sendo cumpridos, se os direitos estão... são suficientes, né, para garantir a nossa dignidade, para garantir a nossa vida em sociedade com... com... com os cidadãos, né, e demais relações que podemos ter, né? Então, aqui, direito à liberdade, né, a gente viu lá no LOC, que é o direito natural do homem, direito à igualdade, né, o direito à igualdade jurídica, então, perante a lei, todos somos iguais, direito à dignidade humana, direito à paz, à justiça, estado de direito, né, então, é ser um... 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 um estado, né, que respeita lá, bonitinho, as leis, as normas, respeita o que diz no tratado, né, dos direitos internacionais, né, direitos humanos internacionais, da esperança e por aí vai, de educação, de saúde, né, e tantos e tantos... A gente pode ficar aqui falando de todos os direitos que existem, né, a gente ia passar horas e horas. E, a gente falou um pouco aqui das características, né, dos direitos humanos e é importante também saber que existem gerações dos direitos humanos, né, então, a gente tem aqui, né, primeira geração, segunda geração, terceira geração, quarta geração. Nesta primeira geração, né, que aqui tem um exemplo, né, a liberdade, são aqueles direitos civis, né, políticos e as liberdades clássicas. Então, ó, inclui direito à vida, direito à liberdade, direito à segurança, a não discriminação racial, propriedade privada. Aqui, ó, direito à vida, liberdade, propriedade privada, não sei se vocês lembram bem, é um direito dito pelo Locke como um direito natural, o homem traz do seu estado de natureza, né, então, ele entra aqui dentro dessas gerações de um direito como um direito de primeira geração, né, então, são compreendidos, direitos civis, políticos e as liberdades clássicas, né, aqui tem propriedade privada, privacidade, sigilo, comunicações, ao devido processo legal, né, então, respeitar todos os processos, toda a, toda a formatação que se tem ao asilo face a perseguições políticas, bem como a liberdade de culto, crença, consciência, opinião, expressão, associação e reunião pacíficas, locomoção, residência, participação política, diretamente ou por meio de eleição, tá, primeira geração, né, são os direitos que, de uma forma global, né, a gente pode colocar como direito a liberdade, então a liberdade de você viver, liberdade de falar, de se posicionar politicamente, a sua propriedade privada, a comunicar-se, é, o seu culto, a sua fé, né, então, o cenário deste direito de primeira geração é justamente as revoluções em busca de igualdade, né, então, século XVIII, né, Revolução Francesa, e, peraí, século XVII, século XVIII, né, compreendido neste período que a gente pode colocar, é, como uma característica forte, né, que é, de conhecimento geral, que é a Revolução Francesa, libertei, igualtei, fraterno e tê, então, estes direitos de primeira geração estão, é, dentro, englobados dentro deste cenário. Os direitos de segunda geração já são aqueles direitos, é, relacionados com a igualdade, né, igualdade entre os cidadãos, igualdade entre homens e mulheres, desigualdade entre todos os indivíduos e viventes dentro da sociedade. Então, compreendendo direitos econômicos, direitos sociais, direitos culturais, né, então, buscar diminuir as desigualdades, as diferenças sociais, e tornar-se a sociedade o mais igual possível, né, sem haver muito, uma minoria muito rica, e uma grande maioria pobre, os direitos sociais, os direitos culturais, então, incluindo os direitos de segurança social, trabalho, proteção contra o desemprego, ao refúgio, ao lazer, incluindo férias remuneradas, a um padrão de vida, que assegura a saúde, o bem-estar individual e da família, a educação, a propriedade intelectual, bem como as liberdades de escolha profissional e sindicalização, né, então, esses direitos, mais voltados à igualdade, e compreendendo os direitos econômicos, sociais e culturais. Tem por objetivo, garantir aos indivíduos, condições materiais imprescindíveis, para o pleno gozo dos direitos. Então, garantir que a pessoa possa lutar, né, como outra, né, ter essa igualdade, para lutar pelo seu direito à liberdade de propriedade, o seu direito à segurança, o seu direito a expressar a sua fé, expressar a sua opinião, né, Então, esses direitos à segunda geração, que são os direitos em busca de igualdade, eles têm este objetivo. Eles estão compreendidos no cenário dos movimentos proletários socialistas, né, então, no século XIX e início do século XX, né, a gente pode colocar aí aqueles movimentos como, por exemplo, né, o que foi visto na Revolução Russa. Terceira geração, né, compreende fraternidade, compreende o direito ao meio ambiente equilibrado, né, então, né, combater, né, em Goiás que combate a poluição, né, uma qualidade de vida saudável, ao progresso, à paz, à autodeterminação dos povos e outros direitos difusos, né, Então, esses direitos, né, de terceira geração, né, fraternidade, eles estão, é, dentro de um cenário da, do, da, do pós-segunda guerra mundial, né, que teve toda a, aquele desenrolar que vocês conhecem muito bem, que vem, é, dentro da história geral, né, que é, é, onde houve toda aquela, toda aquela destruição de direitos, né, toda aquela, aquela, aquele vilipendiamento, aquele, não falta até palavras, mas, todo aquele, não sei nem se disse, caso, seria a palavra correta, né, mas toda aquela sonegação a direitos que foi, que foi, que nós sabemos que existiu durante a segunda guerra mundial, né, então foram violados os mais variados tipos de direitos existentes naquela época. Então, a partir disso, surgiu a terceira geração de direitos, né, que a gente colocou aqui como fraternidade, né, então cumprimento de direitos ao meio ambiente de equilibrado, qualidade de vida saudável, progresso, paz, né, muito, 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 muito importante, né, a partir desta, sair deste cenário, é, caótico de guerra, autodeterminação dos povos, então, cada nação, cada povo, ele tinha, é, a sua soberania, a sua independência, para, determinar quais os caminhos, né, ele iria seguir, quais a, a forma de governo que ele iria, é, ter, qual o sistema político, qual a, a relação dentro da sociedade, né, porque vale lembrar, e, né, por exemplo, Hitler, né, ele não respeitava nem um pouco esta característica de autodeterminação dos povos, né, então tinha que ser tudo do jeito dele, independente de ser alemão ou não, independente de qual nacionalidade fosse, né, e outros direitos de força, né, então a substituição do sistema de proteção diplomática dos direitos humanos, foi uma proteção internacional, que tutelasse os direitos dos indivíduos, independentemente de serem nacionais de qualquer estado, né, então, saiu de algo mais diplomático, né, algo a ser mais trabalhado ali na verbalização, na palavra, para algo que, é, fosse garantido de maneira internacional, e de maneira conjunta, independente do estado, independente da nação, do povo que for. Então, por mais uma vez, a gente está compreendido neste cenário de Segunda Guerra Mundial, na metade do século XX. E os direitos de quarta geração, são direitos relacionados com a tecnologia, então, compreende direitos decorrentes da engenharia genética, direitos tecnológicos, direitos de informação, e aqui ele coloca, né, a paz, né, o jurista brasileiro, Paulo Bonavide, defende que o direito à paz, que segundo o que eu fazer, o Vazak, seria um direito de terceira geração, merece uma maior visibilidade, motivo pelo qual constituiria a quinta geração de direito humano. Então, na visão do Paulo Bonavide, o direito à paz, ele seria caracterizado, deveria ter um olhar mais, 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 como é que eu posso colocar, porque já falaram, um olhar mais carinhoso para ele, né, transformando-o como sendo um direito de quarta geração, né, e já para o que é o Vazak, ele é um direito de terceira geração, então, aqui só um, 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 algo a mais, né, essa atitude de curiosidade. Então, esses são os tipos de geração dos direitos humanos, né, primeira geração ligada à liberdade, né, aqueles direitos lá que a gente, é, viu, né, quando a gente trabalhou em law, o direito à igualdade, né, a busca de tornar a sociedade mais igualdade, mais igual possível, direito de terceira geração, fraternidade, né, saída daquela época lá de caos e tudo mais que existiu na, na primeira metade do segundo, na primeira metade do século XX, né, de Primeira Guerra Mundial, Inter-Guerra, Segunda Guerra Mundial, e a quarta geração, já voltada para a tecnologia, né, de direitos relacionados com a tecnologia, e aqui, né, então, essa atitude de curiosidade, né, que o Bonavide consideraria, se necessário, um olhar mais carinhoso para a paz, caracterizando-o como um direito de quinta geração. Então, eu trouxe aqui, o banco, é, direitos, né, os direitos humanos, eu trouxe do artigo 1º até o artigo 10º, mas a gente vai só aqui passar lendo, né, pra os não se tornarem muito extensos. Então, o artigo 1º dos direitos humanos, todos os seres humanos nascem livres e iguais, em dignidade e direito, são dotais de razão e conscientes, devem agir em relação uns aos outros com espíritos de fraternidade, né, então, garantir aqui, todos nascemos livres, iguais em dignidade e direito, e que são dotais de razão, conscientes, devem agir em relação aos outros com espíritos de fraternidade, né, então, relacionado aqui, direito de primeira geração, direito de terceira geração, assim, né, essa característica de interdependência entre os direitos, né. Segundo, o artigo 2º, todos os seres humanos têm capacidade para gozar dos direitos e das verdades estabelecidas nessa declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, idioma, religião, opinião, política, ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento, ou qualquer outra condição, Então, nós temos o direito de gozar de todos os direitos e liberdades que são estabelecidos na declaração, né, dependente das nossas distinções com o outro. Não será também feita nenhuma distinção fundada na condição política e jurídica ou internacional do país ou território ao que pertence a pessoas, que se trata de um território independente, que é sujeito a qualquer outra mudança de soberania, né, então, faz essa ressalva aqui. Artigo 3º. Todos os seres humanos têm direito à vida, a liberdade e a segurança pessoal, né, aqui está aí, para colocar, né, fazer um paralelo, seria muito parecido com o que o lobo de FG, a liberdade e a segurança pessoal. Artigo 4º. Ninguém será mantido escravidão ou servidão. A escravidão e o trafico de escravo serão proibidos em todas as suas formas, né, então, aqui é um artigo muito importante, né, e vale lembrar, né, que aí, quando foi feita essa declaração dos direitos humanos, né, havia ainda muito pouco tempo de que havia sido, digamos, banida a escravidão no mundo, né, vale lembrar que o Brasil foi o último país do mundo a abolir a escravidão, né, lá em 1888. Então, é um artigo muito importante. Artigo 5º. Ninguém se assombrir a tortura em tratamento a castigo cruel, desumano ou degradante. Então, é proibindo, né, torturar, denegrir a imagem do outro, né, ou a qualquer outro tratamento desumano ou cruel, né, a gente sabe que nas ditaduras, né, que existiram, inclusive, na arte do Brasil, esse direito aí foi fortemente, e ainda é, né, hoje, em variados países do mundo, vilipendiado. Artigo 6º. Todo ser humano tem o direito de ser, em todos os lugares, reconhecidos como pessoa perante a lei, né, então, igualdade jurídica. Todo, artigo 7º. Todos são iguais perante a lei e têm direito. Sem qualquer distinção, há igual proteção da lei. Todos têm o direito a igual proteção contra qualquer discriminação que viola a presença, declaração contra qualquer incitamento ou tal discriminação, né, então, direito, mais uma vez, perante a lei e ir coibindo, né, a discriminação por qualquer ordem que seja. Artigo 8º. Todo ser humano tem o direito a receber dos tribunais nacionais competentes remédio efetivo para os lados que violam os direitos fundamentais, que eles sejam reconhecidos pela Constituição ou pela lei. Ou seja, todo cidadão, ele tem o direito a receber, né, a partir dos tribunais nacionais, né, que, por exemplo, aqui no Brasil, né, a gente pode citar o STF, esse remédio efetivo, que seja, se ele recebe uma, se ele, na verdade, só for violação do seu direito, né, seja um direito à saúde, educação, à liberdade de expressão, ele pode entrar com uma ação neste tribunal para que seja reconhecida, através do que a Constituição, pela lei, garante, que aquilo é inconstitucional, que aquilo é uma violação dos seus direitos fundamentais, né, e assim ter esta violação cessada. Artigo 9. Ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado. Então, para ser preso, né, ou detido ou exilado, você necessita ter todo um processo jurídico, né, ter-se uma legitimidade, não arbitrariamente, né, só porque você foi contra a ideia do presidente, você criticou o presidente, e ele pode arbitrariamente mandar-lhe prender, lhe deter ou exilar. E o artigo 10. Todo ser humano tem direito em plena igualdade a uma justa e pública audiência por parte do tribunal independente imparcial para decidir sobre seus direitos e deveres ou do fundamento de qualquer acusação criminal com vocês, né. Então, mais uma vez, atentando para este direito de que tenham-se mecanismos para justamente defender, né, que possa defender esses direitos fundamentais, esses direitos humanos, né. Justamente, ele cita aí muito fortemente a figura do poder jurídico, né, dos tribunais, né, independente e imparcial, né. Muito importante isso. Então, foram esses 10 artigos aí dos direitos humanos que eu quis trazer para vocês, né, então a gente falou um pouco das características dos direitos humanos, falou das gerações dos direitos humanos e eu trouxe esses 10 artigos aí para a gente ter conhecimento, né, a união rápida e objetiva, né. Então, eu trouxe aqui apenas uma questãozinha, depois eu vou enviar, né, para a coordenadora da área, o coordenador para que ele possa fazer o formulário do Forbes e enviar para você, né, mas eu trouxe aqui só para a gente não perder o costume a uma questãozinha, bem pequenininha, bem rápida, opa, desculpa aí, mas vamos lá. Ao longo dos anos 90, as lutas pelas condições de circulação por parte das pessoas com necessidades especiais foi uma constante na sociedade, na luta pelas pessoas com necessidades especiais. Tal mobilização ocasionou ações como o rebaixamento das calçadas, construção de rampas para acesso a pisos superiores, para possibilitar o acesso ao transporte coletivo, entre outros, né. Então, ele está falando aqui justamente de lutas, né, de reivindicações por parte das pessoas com necessidades especiais que foram feitas em busca de que elas pudessem, né, ter uma locomoção adequada, ter, né, acesso aos transportes, ter acesso aos ambientes, né, por exemplo, né, que a gente vê hoje e é muito tangível, né, das escolas, né, muitas escolas que antigamente eram a portinha estreita foram alargadas, as portas, né, tantas salas, banheiros, secretarias e tudo mais, né, em todos os ambientes justamente para que um cadeirante pudesse adentrar. Muitos banheiros, né, tem um assento, muitas escolas, tem um banheiro destinado exclusivamente para os deficientes, né, um banheiro mais amplo, uma porta ampla e todo um ambiente preparado, né, as rampas e outras, né, tem nas rampas, né, e no piso aquele tecido, não, aquele material, né, antiderrapante, então, são várias e várias adaptações que foram reivindicadas e atendidas, né, ainda tem muito a ser feito, tem muito a ser feito, mas, né, se não ocorrer, se não faz, não conquista nada. Então, ele perguntar aqui como é da questão, as lutas pelo direito à acessibilidade, movidas principalmente a partir dos anos de 1909, visavam garantir igualdade jurídica, inclusão social, participação política, distribuição de renda, liberdade de expressão. Então, nós bem sabemos que ele visava garantir o direito à inclusão social. Então, os deficientes terem acesso, né, a uma calçada, terem acesso a um prédio, a terem acesso ao transporte coletivo, terem acesso aos mais variados ambientes, né, então, é uma forma de incluir, de garantir esse direito à acessibilidade, é uma forma de inclusão social desse deficiente na sociedade. É uma forma, né, que a gente pode falar, né, de equidade, né, de garantir uma equidade, de garantir uma sociedade equânime, né, então, tratar os desiguais de forma desigual e os iguais de formas iguais. Então, é uma forma de garantir essa inclusão social. Não é de igualdade jurídica, nem de participação política, muito menos distribuição de renda, ou liberdade de expressão. Então, a nossa alternativa correta aí, a alternativa letra B, inclusão social. Então, a gente chega aqui ao final da nossa aulinha, né, obrigado a todos, espero que tenha sido proveitosa a vocês, caso tenha ficado alguma dúvida, né, ou das questões que serão enviadas, se fiquem alguma dúvida, alguma incompreensão, vocês podem entrar em contato comigo, que eu estou à total disposição para tentar sanar possíveis dúvidas de vocês. no mais, fiquem bem, se cuidem, até a próxima, bons estudos. e aí, e aí, e aí, e aí, Obrigado.